Eu nunca vi, gente, porque tem um nude de rodovado na internet, assim que eu saí, né? Onde é que eu saí? Alguém me falou que tem um nude de rodovado, eu falei que eu ia procurar, só que alguém me mandou, eu não vi. Aí eu tô aqui, olha, na minha galeria do celular que eu usava no Brasil, né? E eu vi, eu achei. O Gil do Vigo, deixa eu te contar um negócio aqui, ó, é sério, aquele trem lá, não pode considerar ele porque eu não, não, não tava no meu melhor momento, sabe? E não foi nem a intenção daquele retrato, não sei nem por que que aquilo vazou. Como é, amiga? Tá show, tá show o quê? Tá show boa? E é o quê? O que de falar? A cabeça. Ei, Rodolfo, eu nunca vi esse nude, mas estão falando aqui que tá... Estão falando aqui que tá ok. Ele é gostoso, ele é gostoso. Asguem, Rodolfo, asguem. Eu chegando. Ui, ai, 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 Rodolfo, Rodolfo, ó. Que cachorito, que cachorípedes, que cachoríamento pesado. Eu, ai, 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 ai